Três homens foram mortos a tiros dentro de casa em Tutóia, que pertence à região dos Lençóis Maranhenses. Três homens foram executados com requintes de crueldade. Vários tiros estavam dentro de um imóvel localizado no povoado Baixão do Tanque, na zona rural do município de Tutóia. Tutóia fica a 325 quilômetros de São Luís. O crime aconteceu quarta-feira, dia 15 do mês de maio, e pelas informações, a ação criminosa foi praticada por cinco homens que estavam em um veículo. A placa adenha marca um quem sabe de nada. Os assassinos invadiram a residência e abriram fogo contra as três pessoas que morreram no local, dentro de várias poças de sangue. A polícia tomou conhecimento da chacina através de uma ligação anônima. Ao chegar na casa, a guarnição encontrou várias cápsulas deflagradas e os corpos na garagem, na cozinha e varanda do imóvel. De acordo com informações da polícia, os criminosos levaram duas armas, sendo um revólver calibre .38 e uma pistola. Além de um veículo da dona da casa e uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. As vítimas teriam envolvimento com o tráfico de drogas e integravam facções criminosas. Até o momento, a polícia não conseguiu identificar e nem prender os envolvidos nessa chacina, a conhecida chacina de Tutóia. O crime tem características de latrocínio, é um roubo com resultado morte ou um acerto de contas, uma pistolagem. O certo é que três pessoas foram mortas com requintes de perversidade. Agora, como é que a polícia ficou sabendo que a arma era um revólver calibre .38 se não prenderam os bandidos? Alguém da casa que disse foi? Hum hum. . . .